Música 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 Esse vai perto dos Reis Música Música As ideias É, eu vi lá, mano Música 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 Vamos pra casa almoçar, né galera Música 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 Nossa, agora não. Nossa. Ah, é. E aí o Amaro pegou fogo, mano e aí E aí E aí E aí E aí E aí é meu caminho é cuidado essa vai para o s-race que não essa vai para o s-race que s-race que s-race que essa vai para o s-race que eita s-race que observação diária s-race que caraca para onde é para onde s-race que Tá gravado aqui, eu tô no celular Não tá nem olhando pra frente Seu idiota Caraca Está gravado o senhor mexendo no celular Largar um pouquinho o celular ao invés de matar os outros por aí Matar, matar o meu carro Ah, eu não tô nem aí pro teu carro, eu tô aí pra minha perna O teu carro Toca fogo nessa Larga o celular Ainda vou botar na internet tua cara Parar de ser idiota Caralho Mexer no celular e acelerou em cima de mim Batou na minha perna Tá aqui, ó, gravado Caraca Nossa Pô, tá agressivo em dia, né família Muito bagulho de trânsito, tá foda, mano Mas bateu Sorte que bicicleta assim é boa, né mano Olha o freio, mano Friou bem na hora, hein Que louco, né É destre, né É destre Nossa, velho Nossa, velho Que loucão, velho Caralho, que susto Verde O cara, o cara segura o capacete com mau gema Olha isso Eita, pô Será que é o RPM? Cara, o cara é PM Eita, pô Olha isso Mal gema, mano Nunca tinha visto mal gema Vamos ver Olha que louco Caralho Mal gema, tio Aí policial, sai o que você quer aí? Eita, esse é brabo, hein Cara, é meio curioso, ainda dá um choque, né Mano, esse bagulho não bate nem a moto, família É a perna que bate na moto, velho É É o joelho que sofre Ai 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 O cara não chegou a bater? Ah, ele entrou sem parar ali, velho. Chegou até em te ouçar, ó. Caraca, nem parou, velho. O João tava transportando essa máquina aí, ó. A máquina deitou. Caí em cima do carro, velho. Olha. Cê tá louco, velho. Tinha uma pessoa aí dentro do carro. Não sei. Eu já fui tirar das ferragens. Mas eu não sei o que que... Como tá o estado da pessoa. Celular. Celular. Olha a canestra, mano. Ninguém ia ver, velho. Achei que você tinha visto. Aí eu vi separado. Falei, vixe, tem, viu? É assim mesmo. Tá bom. Tranquilo. Eita, caraca, é do bicho de bike. O Nestao, hein, mano? Você é um ladrão, né? Ô, louco, meu. Tu viu? É. O cara caiu de bike ali. Caramba. Caramba. Fala, Rogério. Boa noite. Boa noite. Põe 2 litros de gasolina comum. 2 litros? É. Já viu o cara que pediu 1,50 de gasolina? 1,50. Aí o cara achou que era 150. Cartão, já. Até. Cartão. Cartão. Já é. Pô, acho isso zoado, mano. Caramba, maluco. Que isso, mano? Caramba. Mano, será que eu ia atrás de mim, mano? Aí ele voltou, né? Ah, tá? Ah, tá. Caramba, ficou melhor nele. Eu não entendo. Hã? Como é nele? Ah. Saca, eu tô gravando, entendeu? É crédito. É. Caraca. Caraca, amarelou, velho. Muito criador de conteúdo, velho. Mano, eu acho que foi culpa desse carro aqui, mano. Porque esse carro não andava logo, mano. Pô, vai andar logo pra frente, caralho. O cara quer passar aqui, tá ligado? O cara fica marulando ali. Ficou, ó. Ó o tanto tempo que ele tinha pra passar, ó. Ó. Manda, caralho. Ô, o cara lá, mano. Porra, manda. Como o cara vai passar aqui? O cara vai frear com tudo aqui, mano. Manda, fio. É, ó. Esse aqui também daria pra virar aqui. Só que o moto ainda tá muito em cima. Bateu no carro que tava batido. Aí é, foda. Vamos, tuta. Bora, bora, bora. Vale. Caralho. Ah, cachorro corre, né, mano? Pera, ele vem no carro, velho. Cachorro corre, mano. Ah, é o barranco. Olha que eu tô do chão. Vai, fala aqui, ó. Vem no carro. Ó, bêbido, bêbido. Ó, bêbido, 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 cara. Ah, porra! Ah, porra!